Olá, Olá, crianças! Estão preparados para a nossa aulinha de matemática? Então, vamos lá? Hoje, nós iremos trabalhar sobre o sistema de numeração decimal. Então, vamos ficar atentos aí à explicação, ok? Pronto! Nós temos aqui o número 5. Quando ele está sozinho, certo? Então, ele representa a unidade. Ok? Agora, nós temos um número próximo ao número 5. Então, nós temos agora o número 45. O 5 continua representando a unidade e o número 4 representa a dezena. Agora, nós temos três números aí, que representam 245. O 5 continua representando a unidade, o 4 continua representando a dezena e o 2, ele representa a centena. Ok? Então, nós observamos aí que essa classe que foi trabalhada aqui é a classe das unidades simples, ok? Foi acrescentado mais um número aí. Então, agora, nós temos 9.245. O número 9, ele representa a unidade de milha. Gente, nós devemos ficar sempre atentos à posição que os números ocupam, certo? Que os algarismos ocupam ali. Então, você fica atento para você distinguir, saber diferenciar o que é unidade, o que é dezena, o que é centena e o que é também a unidade de milhar. Então, a gente tem que somente observar o valor posicional de cada algarismo, ok? Pronto, nós iremos observar agora o valor relativo. Valor relativo é a mesma coisa que valor posicional, o que cada número desse aí está representando. Por exemplo, o número 5, ele ocupa a unidade, então ele representa 5. O número 4, ele ocupa a dezena, então ele representa 40. O número 2, ele ocupa a centena, então ele representa 200. E o número 9, ele ocupa a unidade de milhar, então ele representa 9.000, ok? Então, vocês fiquem atentos. Por exemplo, se de repente tem uma determinada questão e na questão tem esse número, 9.245, qual é o valor relativo do número 2? Então, você observa, olha, o número 2, ele está representando a centena, então ele vale 200, ok? 9.245. Se de repente perguntam o número 5, qual é o valor posicional ou o valor relativo do número 5? O número 5, como ele está na unidade, então ele vale 5, ele representa 5, ok? Vamos ficar sempre atentos aos comandos, ao que está pedindo os anunciados das questões, certo, gente? Vamos treinar? Peguem aí um caderninho e vamos tentar responder aí da maneira que eu expliquei pra vocês. Nós temos aqui o número 5.743. Você vai tentar colocar aí o valor relativo ou posicional e o que é que ele está ocupando. Cada número desse aí. Qual é o número que está ocupando a centena? Qual é o número que está ocupando a unidade? Simples, a unidade de milhar. Então, pausem o vídeo, tentem responder, aí vocês voltam aqui pra corrigir comigo, ok? Vamos ver aí se vocês conseguiram. Pronto. O número 3, ele representa a unidade. O número 4 representa a dezena. O número 7 representa a centena. E o número 5, ele representa a unidade de milhar. E se a gente for trabalhar aí o valor relativo, por exemplo, o número 3 representa 3. O número 4, 40. O número 7, 700. E o número 5, 5 mil. Nós temos aí o número 5.743. Acertaram aí? Muito bem. Acredito que vocês arrasaram aí na resolução. Parabéns! Agora, eu vou trabalhar um pouco aí com vocês sobre a decomposição. Três maneiras diferentes de realizarmos a decomposição de um número, ok? Vamos ficar atentos aqui à explicação. Nós temos aqui o número 837. De acordo com o valor posicional, então, o número 8, ele representa o quê? Será que o número 8 representa a unidade? Será que é a dezena ou é a centena? Então, a gente vai ficar atento aí ao número, certo? Como é que a gente faz a leitura desse número? 837. Então, no caso, nós temos 8 centenas mais 3 dezenas e mais 7 unidades, ok? Essa é uma maneira de realizarmos a decomposição. Nós temos também a decomposição por multiplicação. Como seria? Olha, 8 vezes 100 seria 800, mais 3 vezes 10 é 30 e mais 7 vezes 1, 7. Então, nós temos aqui a decomposição por multiplicação, 837. E temos a decomposição aí somente o posicional deles, ok? 800 mais 30 mais 7. Deu pra compreender aí? Então, vocês agora vão pegar, anotar aí, ó, o número 619. Lembre que eu trabalhei três tipos de decomposição. Vejam se vocês lembram pra vocês realizarem a decomposição desses três números aí. Lembrando que nós temos o número 619. Então, vamos tentar. Pausem o vídeo aí um instantezinho pra vocês tentarem realizar. Vamos lá? Então, aqui no caso nós temos 6 centenas mais 1 dezena mais 9 unidades, ok? Porque é o número 619. E pela multiplicação seria 6 vezes 100, mais 1 vezes 10, mais 9 vezes 1. Conseguiram? E qual seria a outra? 600 mais 10, mais 9. Então, acredito que vocês acertaram muito bem. Palmas pra vocês, então, ok? Gente, espero ter sido clara com vocês. Espero que vocês tenham conseguido assimilar aí direitinho. Vão realizar a atividade proposta pelos professores de vocês. Fiquem com Deus e boa atividade pra vocês. Beijos! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto